E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Quem tá falando é o Patife, estejam muito bem-vindos a mais um do vídeo de Jurassic World Revolution esse que pode ser um dos últimos episódios da série e se você tá aqui, se você assistiu todos até agora, muito obrigado, e se você chegou agora deixa eu te dar um recado se você tá perdido, o último Patife foi ser uma série, eu não esperei que fosse virar uma série mas virou uma série aqui no canal, o link pra todos os vídeos tá aí no topo da descrição clica e vai assistir porque vale a pena, a gente tá na etapa final agora, e eu tenho mais uma vez que agradecer a todos vocês, o YouTube por mais que ele não entregue, por mais que ele tenha cortado a monetização e tudo a sua divulgação, a sua ajuda fez essa série rolar tão bem do começo ao fim, então você que gostou você que curtiu, você que tá aproveitando cada momento disso, não esquece de deixar o seu like, se você não é esquecendo, se inscreve no canal, e mano, é o que eu falei eu preciso dar engajamento pra esse vídeo pro YouTube numa tire de vez, o engajamento é o que? você deixar um like, você deixar um comentário muito fácil, não te custa nada, e me ajuda pra caramba pra não deixar o meu canal cair no limbo tá bom? Então eu conto com a ajuda de vocês a gente vai aqui então hoje, pra aquela etapa de concluir as missões em todos os parques eu acho que não tem muito segredo a gente precisa melhorar a nossa reputação com cada uma das das divisões no parque, e quando chegar no nível de poder fazer a missão a gente olha qual que é a missão, cumpre a missão e agiliza. Hoje estamos na segunda ilha, e essa segunda ilha é a ilha que vai, e falta os três missões ainda, a gente vai fazer isso rapidamente e vambora pra gameplay porque a gente não pode perder muito tempo também, certo? a gente já tem uma das missões declaradas, a missão declarada é a de segurança a gente precisa incubar, liberar e abrigar juntos um dilofossauro e um velociraptor não vai ser fácil, não vai ser legal mas a gente vai ter que dar um jeito de fazer isso os outros dois a gente precisa melhorar o desempenho e a gente está sem contrato, talvez deixa eu dar uma olhada como está, não, a gente está só com o alcance uma avaliação, é um contrato não tem importância vamos solicitar um contrato novo para a doutora centro de expedições herbívoro pequeno ou médio tranquilíssimo tranquilíssimo de fazer herbívoro pequeno ou médio aqui provavelmente vai ter algum herbívoro pequeno ou médio aqui também então beleza então esse contrato vai ser fácil de concluir enquanto isso a gente vai eu mandei a equipe de transporte retirar mandei a gente precisa esperar o próximo mas enquanto isso vamos já pensar como que a gente vai fazer para liberar um dilofossauro e um velociraptor juntos para que eles convivam juntos deixa eu só dar uma olhadinha aqui com relação ao mapa é o mapa aqui tem velociraptors mas não tem dilofossauros então o que a gente vai fazer agora vai ser soltar talvez eu precise modificar o genoma deles deixa eu dar uma olhadinha o que a gente pode fazer ataque rigidez, velocidade de reação aprendizado intuitivo instintos agressivos vamos colocar velocidade de reação talvez eu consiga liberar os dois dilofossauros vamos incubar dois de uma vez só e a gente vai soltar os dois aqui torcer para que eles consigam conviver em harmonia acho que o importante para isso é a gente também já manter aqui eles alimentados esse parque aqui é um pouco menor mas ele tem o tamanho que a gente precisa a gente já vai obter esse fóssil deixa eu ver se eu consigo já solicitar mais um contrato ainda não consigo esse aqui a gente precisa melhorar a avaliação para quatro estrelas eu não tenho muito dinheiro esse parque é um dos bom, mas ele ganha bem o parque tem um lucro bacana é, está tranquilo é só realmente melhorar minha reputação a avaliação do parque é razoável a gente poderia melhorar um pouco a satisfação com o sistema de transporte mas é um parque porra tá, ele é relativamente pequeno porque ali ele tem outra jaula e ela tem um dilofossauro e um ceratossauro cara, uma coisa que eu oh meu Deus, tempestade uma coisa que eu posso tentar é incubar um velociraptor aqui se eu vou conseguir beleza, liberamos mais um prêmio capacidade do centro de incubação ah, interessante eu posso incubar mais minossauros é, abriu os laboratórios o dilofossauro falhou deixa eu ver como está a geração de energia aqui está bem mal mantém o número de visitantes de pelo menos 2.500 mais uma tempestade espero que não seja um tornado nossa, a missão aqui vai ser chatinha de fazer até porque eu não sei quantos visitantes eu tenho dá pra ver por aqui cadê? construções, cercas caminhos, vendas tá, eu precisava descobrir como que opa tá, a tempestade aqui era algo que preocupava muita gente mas não tem os tornados das outras ilhas é bem tranquilo inclusive eu posso me planejar pra daqui não muito tempo ampliar o parque pra cá né, velho deixa eu ver até onde eu consigo construir nesse parque mano, dá pra fazer mais dois cercados legais aqui e aí sim construir as instalações de metrô o que engrandeceria muito esse parque mas como a gente está focado na missão acho que a princípio a gente consegue puta, eu consigo uma avaliação é como é que essa missão já está liberada né, velho o dilofossauro aqui está pra sair e eu só não lembro tem Velociraptors mas pra soltar eles eu preciso ai, ai, ai ai, ai, ai por que que eles estão puto? por que que eles estão puto? ai, meu Deus do céu ai, meu Deus do céu sem problema o espéssimo deve ser retirado mano, por que que esses bichos estão causando, velho o que que está acontecendo? ele vai fugir também mano, eu não estou entendendo por que que deu isso aqui eu de verdade eu não estou entendendo por que que esses bichos estão tudo muito louco deixa eu fazer essa missão logo, velho eu queria de verdade entender por que que eles quebraram as grades quer dizer, eu preciso, puto, eu preciso melhorar esses cercados, velho e foram só os Velociraptors, mano, que causaram tipo ou será que foi a tempestade? talvez essa foi a tempestade, né mano transportando o espéssimo no momento transporte iniciado entendido processos judiciais por visitantes feridos beleza, não deu tanto preju, não por que que esse objetivo aqui não foi? eu não liberei? isso não pode acontecer, mano não erra, amigo sushomimo nem sei que bicho que é o sushomimo, velho de novo mano, é impossível liberar e abrigar junto ah, iniciar missão ai meu Deus, eles já estão ali cara, eu vou precisar incubar e liberar os dois é construir ou modificar um cercado capaz de resistir a um combate de dinossauros você vai precisar incubar, desenvolver e abrigar dinossauros nesse cercado estamos ultrapassando os limites aqui porque eu tenho essa sensação criar as condições para que os animais entrem em conflito uns com os outros usar o instinto primitivo deles de caçar e matar como testes para que exatamente? caraca, velho, tá impossível esse parque aqui deixa eu ver se eu consegui fortificar bem os muros aqui consegui, é isso, velho, eu preciso incubar e liberar dois desses já da mãe aqui cadê o outro? deixa eu ver se o outro aqui, se eu fiz direitinho ok ô, luco, tem um bicho aqui desmaiado ah, meu Deus do céu voltou beleza vamos solicitar mais contratos? deixa eu ver como é que nós a gente já tá com o contrato de cada um é, manter o número de visitantes libera um sushomimo com a modificação potencial cardíaco beleza, um sushomimo sushomimo, cadê o sushomimo? sushomimo eu nem tenho esse sushomimo, velho como é que eu vou fazer um sushomimo se eu não tenho um sushomimo? eita, nós aí ficou daí ficou easy, hein, mano e eu preciso aumentar o número de visitantes caraca, velho eu sei que eu tô enroscado aqui nesse mapa eu preciso de dinheiro a parada tá dando o seu lucrinho aí é, eu vou ter que usar o cercado que eu tenho, mano essa é a parada, tá ligado? é, vamos vender esse aqui não, nem fudendo, não vale a venda vale melhor deixar ele aí lucrando mesmo vamos começar a incubar um dilofossauro e eu preciso começar a incubar aqui o velociraptor não tenho dinheiro, 641 mil nossa, cerca aqui vai virar um caos, mas pelo menos eu acho que eles não conseguem quebrar porque eu fiz ela reforçada vai virar um caos aquilo ali eu vou fazer e deixa os bichos se matar, velho deixa eu ver como é que tá a capacidade das coisas nossa, não tem ninguém visitando esse negócio cara, eu montei esse parque bem errado, né, velho agora a gente tá tendo que lidar com os erros que a gente mesmo criou quando a gente montou os parques faz parte, velho libera aqui só pra eu começar a ganhar mais dinheiro, né ai, cacete mano, eu simplifico o genoma dessa porcaria, sério pronto agora sim um cubo, um dilofossaurozinho desse aqui deixa eu simplificar o genoma do ai, meu deus ai, meu deus, meu deus, meu deus já vão se matar de novo deixa os bichos se matar, vai os raptor comeu o dilofossauro com farinha eu precisava só incubar e soltar um dilofossauro agora, velho só isso que eu preciso se eu incubar e soltar o dilofossauro é nóis obviamente que tá um bichinho morto equipe de transporte como que eu vou aumentar isso aqui pra 2.500 visitantes, meu querido eu vou ter que construir mais um cercado ali nossa, velho eu não tava esperando ter tantas dificuldades, jovens ai, mas beleza ai, se eu não mandar a galera explorar também não adianta nada, né nenhum lugar tem o shugikomino chongi kyokosauro não é o que eu quero eu quero o shumikomino shumino minho shumino milho tá ai, que difícil, irmão que difícil esse parque tá muito mal montado, mano mano, por que que tá beleza beleza nossa mano, eu caguei no parque inteiro, velho eu oficialmente caguei o parque em... por que que tá assim, velho? equipe de conserto, as ordens nossa olha, velho quanto erro que eu cometi neste parque meus queridos mano, muitos erros muitos erros foram cometidos nossa, mano muitos, muitos, muitos erros muitos, 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 muitos erros anotada a ordem de retirada de espécie o espécie deve ser retirado mano que cagada que eu fiz aqui nossa, eu preciso muito acertar esse parque, velho ele tá muito caótico meu amigo deixa eu ver se vai funcionar se eu vou conseguir fazer a missão ué encubei, liberei por que que não contou? de Lofossauro aqui, ó na missão beleza espécie o espécie me foi entregue e aí, o jogo não vai me deixar solicitação eu não tô entendendo como é que ele quer que eu faça os bichos os bichos conviver junto, mano ah, boa fiz a missão para entender melhor os nossos oponentes e não se engane esses dinossauros são nossos adversários precisamos de todas as informações possíveis sobre o comportamento deles mas considerou a missão mano como que eu vou pera como que eu vou fazer para Dilophossauros e Velociraptors conviverem juntos se eles não conseguem viver juntos eu arrumei a finança do parque pelo menos e agora eu posso pesquisar o Dracorex como que gente como que eu vou fazer isso eu não sei tá eu vou ter que repensar a estrutura tipo de verdade assim Velociraptors tá todo mundo dormindo ali todo mundo dopada Solicitação entendida Entendido A espécie está no ar Só se eu dividir Mano Eu não sei mesmo como é que eu vou fazer isso Eu agora oficialmente eu não sei Só se eu fizer aquele meu esquema de dois portões tá ligado É É Acho que esse é o caminho mano Quer saber Dá pra eu fazer Não Aqui acho que dá pra eu fazer O que eu vou ter que fazer É Tá Vamos começar a fazer essa parada funcionar Eu preciso construir um cercado Mas vai ficar pequeno pra eles né mano É isso que eu não Ei caralho Mano vai ser muito difícil fazer isso aqui Mas acho que Eu consigo melhorar Eu consigo melhorar o rendimento dela pra 2.0 Vamos raciocinar Vamos refletir Como é que eu consigo aumentar esse cercado Essa é uma pergunta interessante a se fazer Beleza Eu consigo Então vamos começar ampliando esse cercado Beleza Cercado Ampliado A gente vai A gente vai dividir agora em 2 esse cercado Beleza Beleza Dividimos em 2 A gente precisa colocar um rio pra esse outro lado aqui Beleza Não tá dando pra colocar o rio aqui Tá Deve colocar um pouquinho de rio Beleza Então o cercado aqui agora tem 2 tem 2 áreas Ok A gente vai mandar um portão pra cá E vamos terminar de fechar isso aqui puxando daqui pra cá Beleza E aí mais um portão aqui Não cabe o portão aqui Ok Agora vai caber o portão Ok portão aqui Beleza Então A gente tem o mesmo cercado pra 2 tipos de dinossauro Certo Beleza Vamos incubar o dilofossauro E vamos incubar Ah não Ah mano Não vai dar pra cancelar né Não Não dá Deixa eu ver se eu consigo pegar a missão a tempo Sobrevivência dos mais aptos não é só um lema É a nossa realidade Vamos tentar mais uma vez Alimentadores Cadê? Preciso de ter um alimentador aqui Construir ou modificar um cercado capaz de resistir a um combate de dinossauros Você vai precisar incubar desenvolver e abrigar dinossauros nesse cercado Estamos ultrapassando os limites aqui porque eu tenho essa sensação criar as condições para que os animais entrem em conflito uns com os outros usar o instinto primitivo deles de caçar e matar como testes para que exatamente? Deixa eu transportar o judolfossauro para cá que evita o trampo de ter que fazer outro e o outro só para ele acordar para cá Beleza Tem alguém com a saúde baixa Deixa eu ver quem é que está com a saúde baixa Recebida a ordem para a equipe de conceito Adicionando tarefa Tem dois ali e um deles está causando velho O velocidade está assim porque ele não tem amiguinho provavelmente né Vamos se livrar desse bicho logo Deixa eu apagar ele Eu preciso melhorar a avaliação para atrair mais clientes também Cara que difícil que difícil que está sendo isso aqui Beleza estamos ajeitando aqui aqui está incubando os dois a gente vai incubar e liberar e abrigar juntos Tá em pânico Beleza O ceratossauro salvou o nosso cercado velho Vamos transportar esse chatonildo para a cela deles Cadê? Ah mano porque eu não acredito que eu deixei Vai morrer Morreu Nossa mano que missão difícil esses dois bicho Caraca É oficialmente a missão mais difícil que eu tive até agora E nesse meu tempo eu não consigo fazer as outras missões para subir nos níveis para receber as missões dos outros dois Tá ok Tá pronto para o dilofossauro Ok Incubar liberar e abrigar juntos Incubar liberar e abrigar juntos Ok Beleza Incubei os dois Saiu de Lofossauro ele tem que vir para cá Minha vontade é que ele venha para cá Beleza Vai meu filho Vai 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 Anda 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 Boa Transporte dos peças em linha e andamento Entrega concluída Não Olha o outro ainda Ai meu Deus do céu que esse bicho entroso do caralho Cara o qual que é o abrigue junto eu encubei e liberei e eu estou abrigando juntos velho que o bagulho quer que eu abra o cercado vai virar uma grande guerra aqui irmão É isso que o jogo não entende mano como é que eu vou fazer isso aqui como é que eu vou liberar só se eu desmaiar eles qual é que é será que eu tenho que desmaiar eles como é que faz isso tem algum imbecil atacando a cerca aí eu não sei quem é mano que cerca quebrada que que ah meu Deus do céu por que que você tá fugindo de novo seu puto solicitação entendida ah lascou ah lascou velho não mano não não ok vai dar uma bela thumb mas deu ruim pra carai atendendo a ordem de conflito bom parece como todos sendo perigosos mas não são esse aqui é o da missão esse aqui é o da missão eles estão todos confortáveis por que que esse imbecil tava reclamando pega ele pelo amor de deus o Cé o Cé pega ele o Cé ah o Cé não acerta por um momento achei que não seria possível mas você cumpriu essa missão pra divisão de entretenimento os créditos pelo aumento de visitantes são seus mandou bem você é processadíssimo você é processadíssimo tá então beleza os bichinhos estão ali eu só vejo um jeito de resolver esse pepino entre eles eles precisam ter um inimigo em comum essa é a parada entendeu pedido de conserto recebido eles dois da missão eles precisam ter um inimigo em comum eu não sei dizer se esse inimigo é o Ceratossauro entendeu eu não sei mas é o que eu vou tentar fazer eu vou tentar mandar o helicóptero da Ocevira aqui vamos ver calma aí deixa eu ver o mapa de novo vai dopar esses dois a gente vai colocar eles junto com o Ceratossauro e vai torcer pro inimigo em comum o Ceratossauro fazer os dois conseguirem viver em harmonia levamos mais um processinho 170 mil em processo beleza alguém me mata é o único jeito que eu tô vendo mano só se também pode ser curtirar o nosso Arorex né sei lá deixa eu nesse meio tempo solicitando mais um contratinho aqui porque tá embaçado mano vou falar pra vocês que tô me vendo numa situação aqui que eu não uma oportunidade surgiu não sei o que fazer mano não sei ai ai vamos ver se eles vão deitar logo estão ali vamos pegar a equipe de transporte pega o de Lofossauro e traz ele pra cá pega o Velociraptor e bota ele pra cá vai os dois um do lado do outro e tem também o Ceratossauro aqui que por falta de porrada não vai ficar aumente o novo genoma até 75% vamos ver qual que é esse genoma 75% é o Torossauro velho preciso mandar a galera pesquisar Torossauro como é que tá o centro de pesquisa cadê os dois estão vindo velho mano ainda dá pra crescer muito esse parque também não dá pra cá uia caraca dá pra crescer muito esse parque chegou vamos pesquisar do Chongky deixa eu mandar eles pra algum lugar que tem o Torossauro peraí onde tem o Torossauro mano o Torossauro é por aqui não é aqui tem Torossauro e aqui tem Torossauro é agora mano tem que dar certo isso aqui transporte realizado é espécimo transportado foi para isso que trabalhamos tanto é hora de deixá-los lutar ah meu Deus que todos ficarão apostos a partir de agora minha equipe está posicionada para observar esta interação este massacre você quer dizer você acredita na natureza doutor Malcom nós simplesmente a recriamos não você está manipulando e o resultado das suas ações não pode ser previsto é desconhecido achei que gostasse do desconhecido doutor Malcom vamos prosseguir com o teste adicionando careta estão lutando aqui até a morte a paga aqui está comendo já era is dead puxou assim is dead vende esse extrai esse e esse aqui já está indo garanta abrigo em um cercado adequado ao dinossauro vitorioso só que ele provavelmente vai ficar incomodado porque ele não tem amiguinhos né é o social dele está ruim deixa eu já mandar já buscar um beleza beleza ah mano não pode ser velho não pode ser mano não pode ser velho um negócio desse na moral sem problema sem problema sem problema a cano não pode ser não pode ser O disparo não atingiu o alvo. Beleza. Boa. Beleza. Eu vou conseguir fazer essa missão. Não que isso resolva todos os meus problemas, mas pelo menos segura as pontas um pouquinho. Ah, meu Deus do céu. Você está brincando que vai ter mais uma tempestade, velho. Mano, que parque tenebroso! O que eu estou precisando de avaliação? Dinossauros, né, velho? Precisa de variedade. Mano, essa missão foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas eu acho que agora vai dar certo. Eu vendi um, estou trazendo outro. Ele tem que ficar cinco minutos ali. Mais uma tempestade rolando. Eu acho que estava sem portão esse cercado. Beleza. Esperar essa tempestade passar. Guardar esse dinossaurinho aqui. E ver o que vai acontecer, manos. Na verdade, não dá para saber agora. É esperar, né? Estrutura danificada. Beleza. Tornado, será ou não? Não, né? Só tempestade comum mesmo. Tempestade comum mesmo. Novos fósseis. Eu precisava de um de Torossauro, mano. Não está vindo Torossauro, velho. Ai, que saco, mano. Nossa, não vem Torossauro, mano. Veio mais Dracorex, mas não vem o Torossauro. Não, pode extrair. Deixa eu ver. Eu estou com dois. Beleza. Posso pegar mais contratos. Deixa eu, inclusive, encerrar esse aqui. Ele vai ficar chateado. Ah, mano. Cerca quebrada. Não, meu Deus. Meu Deus. Por que que eles estão... Por que que você está causando, velho? Passou, passou, passou. A paciência está sempre procurando formas de conseguir lucrar. Por que, velho? Por que que você está nervoso de novo, seu dinossauro imbecil, mano? Não é, mano, não é possível uma coisa dessa, velho. Não é possível, mano. Por que que eles estão ficando puto? Eu não estou entendendo. Não, não é possível um negócio desse. Eu não faço ideia do por que que eles estão tão irritados, velho. O que que está acontecendo com esses dois, mano? Esse aqui é o da minha... Ah, e tem outro, mano. Oh, meu Deus. Eu vou deixar só dois, velho. Um deles eu vou vender. Esse aqui pode vender. Eles estão em muitos, mano. Eles estão causando. Eu não estou entendendo por que que esse dinossauro está tão puto, velho. Que pepino que eu arrumei pra minha cabeça, mano. Eu, de verdade, mano, eu não consigo entender o por que que eles estão causando, mano. Em especial esse aqui, velho. É ele que está dando uma maior dor de cabeça, mano. Ele venceu aquela luta e o ego do dinossauro foi lá em cima, irmão. Ele está sentindo a porra do... 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 Do. processo, velho. Caralho. E a avaliação do parque lá embaixo, tio. Ai, meu Deus. Boa. Recebi a missão dela. Ah, construiu e fornece energia para centro de pesquisa, posto da guarda florestal. Tá. É, missões. Vamos iniciar a missão dela. Eu preciso de... Tá chegando um diplodoco doente. Tranquilo. O diplodoco é muito grande. É, como eu disse antes, temos um animal doente vindo para o parque e precisamos nos preparar para ele. Vamos arregaçar as mãos. Eu ouvi isso mesmo. Você está trazendo um dinossauro doente para as nossas instalações? Eu vou rezar para você saber o que está fazendo, porque eu não faço ideia. 70% de satisfação nesse parque cagado é impossível. Eu vou jogar o diplodoco aqui, tá? Por isso que eu fiz esse cercado. O diplodoco é grandão, então deixa eu colocar água aqui para ele. E um alimentador... alto. Beleza. Satisfação do visitante 25% de 70%. É, amigo. Segurança baixa. Proteção dos abrigos... Como assim? Proteção dos abrigos pobres. Não entendi. Preciso fazer transportes. Eu preciso melhorar a avaliação. Transportes vai ser fundamental aqui. Eu vou ter que fazer o... do 2 metrosão aqui. Não tenho muita opção, né? Vai ter que meter um desse aqui. Eu vou meter ele já mais distante, porque a gente sabe da dificuldade que é montar essa bagaça, esses trilhos. Transportar o dinossauro. Vamos lá. Mandar ele para cá. Deixa eu já construir aqui a subestação. Eu preciso construir essa aqui. Ligar a fiação elétrica para cá. E preciso ligar uma subestação para cá também. E já ligar a fiação. Aí eu preciso montar a pista. Deixa eu ver se o diplodoco está chegando, velho. Está chegando. Como eu falei, ele é daqueles pescoçudão. Ah, tem caminho para cá. Eu precisava já administrar a cura. Deixa eu já mandar remover o dinossauro morto. Está morrendo muito dinossauro, velho. Caraca, eu preciso trazer mais uns para cá. Chegou? Chegou? Pelo que pude entender, temos um animal doente no parque. Você e a doutora 2 estão tentando encontrar uma cura. Não aprovo isso. Mas também sei que ninguém me perguntou nada. Ainda assim, quero lembrar que você deve manter esse dinossauro afastado dos outros caso seja contagioso. Já deixei. Eu só preciso... Aguardo enquanto a doença é identificada. Vai identificar a doença. Eu acredito que eu não tenha a cura ainda. Não, a cura vai ser da missão. Eu tenho que pegar aqui. Tratamento disponível. Fazer o tratamento. Dois minutos a gente manda. Deu certinho. Ele vai sobreviver. Vamos cuidando enquanto isso de fazer a pistinha. Já fizemos a primeira. E a segunda vem daqui. Cadê a entrada aqui? Beleza. Beleza. Está tudo ligado. Ok. O que mais eu preciso? Alarme ativado, mano. Fecha todos os abrigos. Ah, eu tinha esquecido isso, mano. Será que é por isso que minha avaliação caiu tanto? Bom, whatever. Agora a gente já vai consertar isso aí. Como? Pistinha 1. Sempre assim, né, mano? Eu acho que não sei. Pistinha 1. Pistinha 1. Beleza Satisfação tá quase No que a gente quer, mano Chegou? Boa, batemos 70% de satisfação Vamos receber a missão, velho Incube e libere no laboratório Dilofossauro, Velosraptor e Anquilosauro Beleza Ah, meu Deus Tá, eu não sabia que era só uma missão por vez Eu não acredito que eu fiz isso, mano É, como eu disse antes Temos um animal doente vindo para o parque E precisamos nos preparar para ele Vamos arregaçar as mãos Vocês viram o que eu fiz, né? Eu não me liguei aqui Tipo, uma missão cancelava a outra Eu vou ter que repetir a missão Ok Não vamos pensar Eles já estão tratando esse aqui Ai, mano Na moral Eu me supero às vezes Viu, irmão? Há caminho para pegar o espécimo Deixa eu dar uma olhada Como é que estão aqui os bichinhos Tá todo mundo tranquilo Beleza Eu não acredito que eu fiz isso, velho Eu não acredito, mano Eu cancelei a missão voltando tipo 10 segundos para ela acabar Beleza Vai dar, vai dar, vai dar A gente vai acabar essa missão A gente vai pegar a próxima missão Já conclui as duas missões E já E a gente vai conseguir liberar bastante coisa, velho Bastante coisa Ai, mano Caraca, na moral Unreal, bro Unreal Vamos lá Fazer umas pesquisas por enquanto Fazer essa aqui na Austrália Fazer essa aqui no Canadá Eu sou um imbecil, velho Só tenho isso para dizer Mas tudo bem A gente vai arrumar um amiguinho Para o primeiro diplodoco doente 4, 3, 2, 1 Olha, você gosta do Jurassic World Já deixa o seu like Próximo vídeo Com certeza vai ser É... Tem doença Cadê? Não, não tem ela que vai chegar É... Não esquece de deixar o seu like E, ó... Ofereça acesso a comida ao dinossauro Ofereça acesso a água ao dinossauro Tem comida e tem água Se há uma coisa que não podemos controlar E temos que aceitar nessas criaturas É que algumas delas têm vontade de caçar Tem tudo aqui O jogo pediu água, comida, tem tudo Eu não estou entendendo A oportunidade bateu a porta É melhor atender Fique de olho na sua avaliação dos dinossauros Queremos que ela vá numa direção positiva Entendeu? Temos que identificar o problema E depois isolá-lo Exatamente como eu estou pensando em fazer com você Não recomendo a quarentena Mas não podemos permitir que doenças se espalhem entre os animais Então, seja lá o que estiver fazendo com a doutora Dua Faça disso a sua prioridade Beleza, já está a pesquisa feita Encontramos fósseis Vende, extrai o DNA Extrai o DNA Vende, extrai o DNA Extrai o DNA Vamos aproveitar para fazer mais expedições Máximo de expedição que eu consegui fazer nesse meu tempo, né? Então, curando esse dinossauro Tá, eu preciso aumentar a variedade de dinossauros também no parque A gente já faz aquela... Não, mas aquilo ali é contrato Caguei Vamos acabar essa missão Eita Mais um dinossauro doente Vai vir um metriacantossauro Eita, alimentador precisando de comida Cara, eu nem sei o que é um metriacantossauro aí, mano Há caminho para reabastecer o alimentador Metriacantossauro Mano, vale a pena se vai fazer mais um cercado pra ele? Bom, tem o dinheiro Não vamos... Não vamos dar mole, não Faz um portão Aguinha Alimentadores Bom, alimentador eu vou esperar ele chegar, né? Inclusive, eu posso fazer mais uma estação de trem aqui Vai melhorar ainda mais a minha avaliação Não vai não? Ah, mas não tem... Não tem estrada pra isso, né? Bom Já tá no máximo do ceratossauro Pode vender Extrair o DNA desse Caraca, 400 mil Uma pecinha Fechou Vamos lá Mais explorações, galera Vamos explorar tudo que a gente consegue Mano, que loucura Velho, esse vídeo está muito longo Esse vídeo está muito longo Mas é porque foi realmente bem difícil Obviamente que a gente aprendeu muito com isso aqui É engraçado, mano Quanto mais eu jogo, mais coisas eu vou aprendendo nesse jogo, tá ligado? Isso é bem legal num jogo, sério Sério Os jogos precisam ser bem assim, sempre Porque, tipo, é insano É insano, velho A gente está aqui jogando há muito tempo A gente está aprendendo mais e mais missões Eu só vou acabar isso aqui agora Quando a gente fizer essas missões, velho Vamos encerrar essa missão Vamos esperar chegar ao Metriacantossauro Que eu vou colocar nesse cercado daqui Eu só preciso descobrir se ele é carnívoro Que diabo que ele é, né? E eu só vou encerrar, assim É o vídeo mais gigantesco de Jurassic World possível É pra eu ter certeza que vocês estão gostando da série É isso aqui, né? É quase um episódio de um filme Mas, mano, olha aquele parquinho Meia boca que a gente estava aqui A gente transformou num parque absurdo, né? Absurdo, ó Só de ganhos ele está dando um belo lucro Pode transportar o dinossauro pra cá Cara, sabe o que dá pra fazer? Posso oficialmente fazer um cercado aqui Se liga, se liga na ideia Não, meu Deus do céu Eu fiz uma cagada gigantesca Ok, cancela Assim Assim Aí eu posso Fazer Isso aqui Colocar uma estação de energia Fazer Uma estrada Pra cá E agora ligar o trem Mas antes Deixa eu já mandar a minha equipe vir aqui Curar esse bichinho que está por aqui Ué, cadê? Ah, está aqui, ó Está medicando Enquanto isso A gente vai ampliar A nossa linha aqui Como assim? Pista incompleta Filho, você não precisa de pista, não Vamos lá, vai Vamos na raça Bibi, 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 bibi Bibi, bibi Tô indo certo? Nem sei Tô indo muito errado Pera, vamos pra cá Dá pra seguir essa fiação Até lá Eita, nós Aqui é só a parte Não é pra visitantes Aqui é a parte de tratamento dos animais Ah, não Não, 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 não Pelo amor de Deus Ah, é aqui mesmo Calma aí Espécime identificado Terminamos por aqui Está curado E eu preciso oferecer comida Eu acho que ele é carnívoro Aí, ele é carnívoro mesmo Vambora, clã E eu já posso pegar a próxima missão E agora aqui eu posso puxar essa parada E aí, o que é que ele é carnívoro? É isso que traz dinheiro Você está dentro? Legal, legal Beleza Vamos começar do início Novos dinossauros Incubar Desenvolver Nossa, como que vai ter que ficar isso aqui? Peraí, eu não tinha pensado nisso Ah, tá, já pensei Calma Ah, ai, 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 ai Pedido de conserto recebido Confirmado Tá, eu estou muito perdido aqui Nossa, eu estou muito perdido Eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui Caraca, eu me enrolei inteiro Inteiro Nesse metrô Ai, meu Deus do céu Outro ali Outro ali Fugiu também Meu Deus Incubilibele Um Dilophosaurus Um Velociraptor E um Anquilosauro Um Dilophosaurus Um Anquilosauro Um Velociraptor Um Anquilosauro Qual que é o Anquilosauro? Esse aqui Mano, o trem precisa vir aqui Pegar aqui Aí daqui ele vai Pra cá É É isso mesmo Retirando o espécime Indo pegar o espécime O espécime Precisa ser retirado Tá, então é isso mesmo Então, beleza O trem vai sair daqui Vim pra cá Aí essa trilha aqui Eu posso destruir por enquanto Aí daqui ele vai pra cá Beleza, então olha Saiu Veio Passou Pum Aí daqui Ele vai Passar daqui Passar daqui E eu não consigo fazer esse movimento Tá, então já sei Calma O espécime foi entregue Entrega concluída Pronto Todas as estações estão ligadas Agora Tudo tem visão Vai aumentar pra cá Seja a avaliação do parque Eu ainda preciso incubar E liberar aqueles dinossauros Aqui já tá vindo um Aqui tão vindo os outros dois Deixa eu dar uma olhadinha No meu mapa Por que que tentaram fugir Ah, olha aqui Tá desconfortável O amigão aqui Por que que ele tá desconfortável? Porque ele quer um amigo Não Desmaia O que que ele quer? Um outro Chongkykyou Gossauro Um outro Chongkykyou Gossauro Cadê? É ele que tá causando E deixa eu já Fazer o upgrade dos muros Dessa instalação aqui Dos herbívoros também Já fiz a atualização Cadê o mapa? Beleza Tá, pra soltar você Eu preciso abrir esse portão Eu posso te liberar Ele vai ser o primeiro de Flofossauro Os Velociraptors Eles aguentam mais um Velociraptor Tranquilamente Eu só preciso que esse aí Saia daí Vou te dizer uma coisa Que já ouvi várias vezes antes Não sei como você fez isso Só sei que você fez Obrigada por isso Beleza Mais um dinossaurinho Ai meu Deus Sem cubo um Chongkykyou Gossauro Não Sabotado Sabotado A gente foi sabotado Velho Que bagulho absurdo Mano A gente foi sabotado Velho Como assim? Mano Mano Que loucura Qual que é o outro lugar Que tá sabotado Será que foi o Lambert? Ele é o que tá menos satisfeito com o meu trabalho Sabotagem corrigida Mano Eu acho que Será que foi o Lambert? Velho Porque olha Ele é o que tá menos satisfeito com o meu trampo Ai Jesus Por que você tá puto Parasauro Ele quer mais parasauros Oh meu Deus Entendido Cadê? Incuba um parasauro pra ele Por favor Vou ter que incubar logo dois Mano 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 Eu tenho que fazer muita coisa ao mesmo tempo Velho Velho O jogo É um jogo de estratégia De gestão Mas velho Você tem que ficar Tão ligeiro Em tantas coisas É o tempo inteiro Clicando Pensando Trampando Tipo Velho É muito bizarro isso Velho Que jogo maluco Olha do nada Olha o tamanho que o meu parque ficou Do Nada Do nada Eu não fazia ideia Que ele tipo Conseguia ficar tão grande Tá ligado? Que parada maluca Velho Esse jogo é muito louco Mas você tá maluco A gente tá uma hora e quinze aqui Tentando fazer essa missão É muito insano Isso é muito insano Eu espero que os próximos vídeos de missão Sejam um pouco mais curtos Mas eu aprendi bastante Nesse vídeo Aqui Libera esse Chongyu A gente já pode inclusive Acordar esse outro Chongyu Aqui Esse Parasaurofolo Aqui Eu ainda não vou liberar ele não 19 segundos 18 Avaliação mega positiva Lucro altíssimo Sistema de transporte ok Poderia ser melhor avaliado algumas coisas Ai Qual é que é agora Mano Entendido Caraca Que difícil Velho Como você pode imaginar Temos muitos inimigos Pessoas Empresas Organizações Que não vão parar Até obter o conhecimento E a tecnologia Que temos Veja bem Nem todo mundo gosta de mim Alguns me acham frio E sem graça Mas eles não sabem O que eu sei O que me preocupa As vezes Não é o que o Dr. Wu sabe Mas o que ele planeja fazer Com esse conhecimento Beleza Olha o tamanho do cercado Que ficou agora Manos Então é o seguinte A gente vai acabando por aqui Esse vídeo Que demorou muito Eu sei Me desculpem Mas a gente Mentira Que falta uma missão ainda Não, 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 não Tá me trollando Tá me trollando Eu já tinha feito Essa missão Meu Deus Meu Deus Eu não tô entendendo Eu já tinha feito Essa missão Por quê? Sobrevivência dos mais aptos Não é só um lema É a nossa realidade Vamos tentar mais uma vez Mano, mas você já fez Essa missão, velho? Como assim? O primeiro passo É construir ou modificar Um cercado capaz de resistir A um combate De dinossauros Você vai precisar Incubar Desenvolver E abrigar Dinossauros Não, não é possível Será que ela falhou Aquela hora? Não faz sentido, mano Mas a gente vai parar por aqui Fica o próximo vídeo Esse aqui já ficou muito longo Eu tô full perdido Vamos ver o que acontece Muito obrigado Todo mundo que chegou até aqui Espero vocês no próximo vídeo Eu honestamente não sei mais O que pode estar acontecendo Essa é a verdade Mas vamos ver o que vai acontecer Mano, tamo junto Eu vou até pausar aqui Salvar Eu espero vocês no próximo Porque eu realmente não sei O que tá acontecendo Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Desculpem o tamanho do vídeo Mas eu pensei um que teve meia hora É nóis Tamo junto Até a próxima Mano, eu não sei o que fazer E valeu